Meus santos, a liturgia de hoje nos apresenta esta primeira leitura retirada do livro de Samuel que mostra o relacionamento de Davi com Saul. Diz aqui a palavra que Davi, nós ouvimos ontem, Davi foi à guerra, lutou contra o filisteu, venceu e isso fez com que o povo ficasse felicíssimo, animadíssimo. Quando Davi volta da batalha e entra na cidade, o povo canta, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Isto é, Davi é um guerreiro melhor. Davi é mais forte do que Saul. Deus está abençoando muito mais a Davi que a Saul, porque Saul venceu mil, mas Davi venceu dez mil. E diz aqui, meus irmãos, a palavra que o coração de Saul se entristeceu e foi tomado pela ira, pela raiva, porque Saul ficou pensando, como o povo está considerando Davi mais importante do que eu? O povo deu mil a mim e deu dez mil a Davi, agora só falta lidar a realiza. Só falta que ele seja rei e diz a palavra que Saul guardou no seu coração o desejo de matar Davi. Ele vai morrer. É próprio, meus irmãos, da inveja. Isto é, não suportar que o outro tenha, ou seja, o que eu acredito que eu deveria ter e ser. A inveja não é simplesmente você desejar ter o que o outro tem, ou ser o que o outro é. Eu não estou falando que isso seja virtude. Eu estou falando que isso ainda não é a inveja propriamente dita. A inveja propriamente dita é quando você não suporta que o outro seja aquilo que você não é. Não é apenas que você quer ser o que o outro é, ou que quer ter o que o outro tem, mas você não suporta que ele tenha o que você não tem. Então, como Davi pode ser um maior guerreiro? Como o povo pode louvar Davi dessa maneira? Então, Jônatas, o filho de Saul, aquele que poderia, que teria todos os motivos, no sentido de pecado, de fragilidade, para deixar o seu coração ser tomado pela inveja, porque afinal de contas, quando o Saul morresse, o seu reino, o reino de Jônatas, estaria fragilizado, porque o povo amarra mais Davi, Jônatas não se deixou tomar por isso, e procurou o pai, e disse, meu pai, não faça assim, não faça isso. Davi só tem feito bem ao Senhor. Davi só tem feito bem a este reino. O povo ama Davi, mas ele tem feito o melhor que ele poderia. Ele lutou contra Golias, ele arriscou a própria vida. Esse sentimento que o senhor tem no coração, diria com toda a propriedade de Jônatas, não vem de Deus, não fique com a inveja dele. E diz que Saul, ouvindo aquilo, disse, o meu filho está com a razão, é verdade. E pelo menos temporariamente, Saul resolveu renunciar àquele seu desejo de querer matar Saul, de querer matar Davi. Muito bem. Meus irmãos, a inveja é uma realidade que está presente, que nos tenta cotidianamente. todos os dias, se você procurar na Sagrada Escritura, vocês vão encontrar várias passagens, vários relatos de inveja. Vocês podem pegar, já desde o livro do Gênesis, a inveja do diabo, por isso que ele nos apresenta o pecado. Nós podemos olhar a inveja de Caim contra Abel, porque Deus olhava com agrado o sacrifício que Abel oferecia, mas não olhava com agrado o sacrifício, as oferendas que ele oferecia. Vocês podem ver a inveja dos irmãos, dos filhos de Jacó contra José, porque José era mais amado por Jacó, e os irmãos tinham inveja disso, e decidiram matar José. Vocês vão encontrar a inveja de Arão e Miriam contra Moisés, vocês vão encontrar lá no livro dos números, capítulo 12, logo no início, quando Miriam e Arão dizem, mas por acaso Deus fala somente por meio de Moisés? Ele não fala também por meio de nós? Isto é, a inveja, porque Moisés parecia ser mais importante. E, meus irmãos, nós aqui poderíamos pegar vários outros exemplos e culminar em Jesus, a inveja dos fariseus e saduceus de Jesus, que o povo começou a seguir Jesus, abandonando os fariseus. E São João Batista, como Jônatas, que não teve dificuldade de perder, de diminuir, e que Jesus crescesse. João Batista também perdeu os seus discípulos, André e João, quando viram Jesus, anunciado pelo próprio João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abandonaram João Batista e foram seguir Jesus. Meus irmãos, tem que ter muito Deus no coração, tem que ter grandeza de alma, tem que ter caridade, para que nós não nos deixemos levar pela inveja. São Paulo diz, a caridade não é invejosa. Precisamos pedir a Deus que ponha no nosso coração caridade, para que esta realidade não tome conta do nosso coração. E isso está presente nas nossas comunidades, quando uma pessoa sonha, que aquele catequista, tem um sucesso maior na catequese, ou que aquele catequista, que o padre gosta mais daquele catequista, daquela catequista, daquele ministro extraordinário da comunhão eucarística. Ah, mas por que o padre trata, aquela pessoa, com mais reverência, com mais cuidado, e não a mim. E isso vai criando divisões na família. Ah, mas meu pai deveria amar todo mundo do mesmo jeito. Minha mãe deveria amar todo mundo do mesmo jeito. Mas, meu santo, nem Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Vocês ouviram isso que eu disse? Nem Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Eu não estou falando que Deus não dê a todos o seu amor abundantemente. Eu não estou dizendo que Deus não queira a salvação de todos. Eu estou dizendo que Deus tem aqueles em que Ele demonstra o seu amor com mais generosidade, com mais predileção. quer dizer, padre, que Deus tem prediletos? Tem. Ora. E se você não tiver caridade no seu coração, você vai se ruer de inveja. Lembra lá de Miriam e Arão? Que eles disseram, mas e por acaso, Deus só fala por meio de Moisés? E Deus disse, olha, eu falo em sonhos e em visões por meio dos profetas, mas cara a cara, só com o meu servo Moisés. Como um amigo vê um outro amigo, só meu servo Moisés. Nenhum outro. Moisés recebeu de Deus um privilégio. Não é que Miriam e Arão não fossem amados, mas a Miriam e Arão não foram dados, não foi dada aquela graça que foi oferecida a Moisés. Ora, meus santos, se Deus nos trata assim, por exemplo, nós, católicos, a nossa espiritualidade católica, eu não estou falando que os católicos não sejam invejosos, infelizmente, a inveja nos toca e nos tenta a todos. Eu estou falando que a espiritualidade católica ela é propriamente contra a inveja. Porque nós temos os santos e o que o católico faz? O católico olha para um santo e diz, meu Deus, que bom, o Senhor chamou aquele para um caminho de muito mais perfeição e manifestou na vida dele dons excepcionais. Por exemplo, o Padre Pio que desde criança via o seu anjo da guarda, viu os santos, eu nunca vi nenhum santo, nem nunca vi o meu anjo da guarda. Padre Pio foi escolhido com amor especial. É claro que aquilo que Deus deu a ele deu em benefício de todos nós. Nós até hoje usufruímos dos bens concedidos a ele. a Virgem Maria foi concebida sem pecado. Ela é a nossa mãe e como ela não há criatura alguma e como ela nem os anjos foram, nem os anjos receberam a graça que ela recebeu de ser a mãe de Deus, de ser a rainha de todos os anjos, de toda a criatura. O diabo se raiveceu como dá a uma criatura uma honra que não foi dada nem a nós. Deus, Jesus, nos deu uma graça que não deu aos anjos. Ele assumiu a natureza humana e a natureza humana está na trindade porque Deus depois da encarnação, Deus nunca mais deixou de ser homem e Deus. uma uma união consubstancial, uma união substancial, homem e Deus. Os anjos não podem dizer que Jesus se fez anjo. Jesus não se fez anjo, Jesus se fez homem. Os anjos deveriam louvar a Deus aquele amor grandioso, mas uma parte guiada por Satanás viu nisso o que? Um privilégio, um amor preferencial e aquela parte dos anjos não aceitou que Deus tivesse um amor preferencial, que Deus morresse, que Deus sofresse, que Deus demonstrasse de tal maneira o seu amor. Não, isso é insuportável, isto é inaceitável. meus irmãos, precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração caridade. Repito isso, já falei isso outras vezes, mas é sempre bom colocar o dedo na ferida para que isso nos mostre o que? A necessidade da cura. Isto é, meus irmãos, Deus ama a cada um de uma maneira particular. imagina, meus santos, se eu dissesse não, mas Deus deu a todos, Deus deu a todos, amou a todos da mesma maneira. Não é bem assim. Deus dispensa graças e honras a uns chamou para ser padres, a outros chamou para ser bispos. Entre os padres, com ministérios diferentes, a uns Deus chamou para a vida consagrada como solteiros, a outros uma vida consagrada dentro de uma casa religiosa, a uns Deus chamou para o matrimônio com muitos filhos, a outros Deus chamou para o matrimônio com poucos filhos, a uns Deus chamou ao matrimônio e não concedeu filho algum. São os caminhos de Deus e nós precisamos dizer Senhor, ensina-me a amar a tua vontade para que eu não me revolte contra ti e não inveje os meus irmãos que terão algo que eu não tenho. É assim a maneira de Deus agir. São Paulo na carta aos filipenses no capítulo é fácil de gravar porque se diz 2, 3, 4 capítulo 2 versículo 3 ao 4 São Paulo diz Filipenses capítulo 2 versículo 3 nada façais por espírito de partido competição inveja nada disso e lá em Coríntios capítulo 10 versículo 24 São Paulo diz faz a seguinte afirmação ninguém busque o próprio interesse mas o do próximo tendo o outro como o mais importante tendo o outro como o mais importante então ora o meu pai tem três filhos ele é mais carinhoso com aquele que bom louvado seja Deus porque que meu pai tem que ser mais carinhoso comigo e não com meu irmão porque que meu pai da terra não pode ser mais carinhoso com meu outro irmão e não comigo porque o melhor tem que ser para mim vocês percebem que é difícil isso ter o outro como mais importante é difícil isso requer muita caridade a caridade não é invejosa a caridade não escolhe a melhor parte para si a caridade nos leva a escolher a melhor parte para o outro foi assim que Jesus fez ele escolheu o melhor para nós e pegou o pior para si é é este caminho pelo qual nós devemos trilhar de olhar para a vida dos nossos irmãos e dizer que bom senhor que o senhor concedeu esta graça para ele eu gostaria desta graça mas até hoje ela não me foi concedida se o senhor nunca conceder que assim seja não é falta de amor isso é expressão do teu amor por mim mas que bom que o senhor concedeu isso a uns Deus chama santidade na abundância a outros Deus chama santidade na privação ora nós temos santos que foram reis que foram ricos e nós temos santos que foram pobres e passaram dificuldades ah não mas Deus nós não somos Deus nós nos curvamos diante da vontade de Deus confiando que a sua vontade é sempre amorosa nós ouvimos ontem na vida de Santo Antão Deus disse a Santo Antão se queres ser perfeito vai vende tudo que tens dá aos pobres depois vem e me segue Deus não pediu isso a todo mundo mas Antão ele pediu Deus não pediu a todo mundo que se configurasse de tal maneira a ele aos seus sofrimentos de modo que tivessem uma vida tão difícil como teve por exemplo Padre Pio mas a Padre Pio Deus pediu aquilo Deus não configurou todos ao ponto de conceder-lhes as chagas o sinal do seu sofrimento e união mas aquele pobre frade capuchinho Deus pediu entende meus santos nós precisamos dizer Senhor o Senhor o Senhor tem caminhos diversificados tanto de honra como de configuração a ti a cruz põe caridade no meu coração a uns Deus permitiu que fossem que lhe viessem uma doença Deus permitiu ora existem pessoas que nascem já com uma predisposição a uma doença existem outras pessoas que nascem com a saúde de ferro existem pessoas que nascem belas fisicamente belas e inteligentes outras pessoas que não são tão belas assim nem muito menos tão inteligentes desta maneira é uma realidade e se nós dissermos não Deus tem que ser igual com todo o mundo nós iremos guardar no nosso coração o desejo os sentimentos do diabo e não os sentimentos de Cristo tendo em voz os mesmos sentimentos de Cristo Jesus nós iremos meus santos receber Jesus na Eucaristia que cada um aqui ao receber Jesus na Eucaristia ou aqueles que não vão comungar ao se colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo presente realmente presente na Eucaristia que cada um aqui com humildade consciente das suas fraquezas diga meu Deus ensina-me a aceitar a tua vontade a tua vontade na minha vida ensina-me Senhor a amar a tua vontade mesmo quando ela for tão diferente da minha Saúl se revoltou não aceitou que Deus quisesse aquilo para Davi e não para ele as irmãs de Moisés se revoltaram mas João Batista aceitou João Batista aceitou que o seu primo fosse maior do que ele e levasse todos os seus discípulos João Batista aceitou Jesus aceitou tomar a pior parte para si e dar o melhor para nós que nós também meus irmãos aceitemos por amor em tudo a vontade de Deus em nossa vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ele , , , , , , , e , Obrigado.